E agora é a hora de falar de Simplastique, Avenida Otávio Braga de Mesquita 412. Olha lá, sua casa bem linda, com muito estilo, cortinas prontas e sob medida. Vamos falar do que mais hoje, Célio? E persianas também, agora a gente faz sob medidas e tem persianas prontas, né? A pronta entrega. A pronta entrega. Tem tapete, tem tecidos à vontade pra você escolher, com preços imbatíveis. Tem também capachos, tapetes aí pra entrada. Gente, sua casa muito, mas muito diferenciada. Que mais, Célio? Temos também o piso PVC, largura 2 metros, a partir de 22,95 metros quadrados e também grama sintética também. Sensacional. Agora tem um andar de cima, gente, com muita novidade. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no primeiro andar, tapeçaria residencial, tecido aqua-block pra área externa. Um mais lindo que o outro pra você aí deixar sua área sensacional. Célio, fala pro pessoal em casa aqui, ó, vir conhecer. Isso, também tem tudo aqui pra sua tapeçaria, né, residencial, pra sofá, cadeiras, né? Aqui você encontra também. E também tapeçaria automotivo também, tudo interno para o seu veículo também, você encontra aqui. Sensacional. Olha, travessa da Duque de Caxias, Avenida Otávio, Braga de Mesquita, 412, estacionamento Ampo, aqui na porta. Gostou, quer mais informações? Telefone pra gente. 2468 8030, vem pra cá. Sim, Plastique, corre! E aí? Vamos lá. Vamos lá.